Música 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 Volta a revolta na minha glória Viva a libera em volta Eu vou comer 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 Eu vou tomar 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 Hoje eu vou Poder Hoje eu vou enxergar Os papil gonna ir E dessa vez Eu vou tomar Hoje eu Muito beco Hoje eu vou enxergar O papil gonna ir E dessa vez Eu vou tomar Eu vou tomar Hoje eu vou enxergar O papil gonna ir Onde é, Pai? 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 Onde é, Pai?